Olá, bom dia, tarde, noite, pessoas, alunos do 2B do Laerte. Segundo dia de leitura e segunda aula do quarto bemestre também com um livro novo, né? A gente tem o livro aqui do Perfura Neve. Depois de eu acabar o livro do Shinjuku, a gente mudou de livro, né? E acabamos, né? Vamos ver o que é. Shinjuku foi-se. Perfura Neve chegou. Eu estava dizendo na aula anterior que eu não tinha certeza se eu consegui terminar ou não esse livro, mas eu li e li bastante até na primeira semana. É risco que eu termine, tá? No quarto bemestre. Não tenho certeza. Se eu forçar a barra um pouco e ler um pouquinho a mais na parte de desdobramento, que é a parte secundária da aula, é certeza que eu termino. Mas eu não sei, vou pensar no caso. Vamos ler hoje, a gente vê até onde vai. E faz um bem bolado aí pra ir meio mais rápido, ao mesmo tempo que não tão rápido, porque se eu terminar o livro eu vou ter que abrir um outro livro. um terceiro livro e isso seria um problema. O ideal seria que eu só terminasse, que é um pouco utópico, mas se eu terminasse esse livro exatamente junto do final do quarto bemestre, né? É um negócio bem bolado no extremo, né? Mas não sei ainda, né? Então a gente estava aqui na página 35, 36. Eu lembro que a gente estava na 36 mesmo. E um conflito aqui com um cara do vagão de hortaliças, né? Um cara escrotão que tentou estuprar a garota aqui do... Eu não lembro o nome, mas a garota aqui do protagonista da obra, né? E o maldito aqui, o cara da agricultura, né? Fala... Ah, desgraçado. Não consigo nem andar mais. E se eu nunca mais ficar de pau duro? Porque ele levou um chute no saco, né? Do... Do cara... Do... Do refugiado, do refugiado. Para com isso. Vai me fazer chorar. Fala um dos guardas. Bom, vamos. Fala outro guarda. Vocês dois aí, de pé. Tudo bem. Espere. Eu vou te ajudar. Fala a moça ajudando o refugiado. E tá se levantando depois de levar uma porrada na nuca, né? Vamos. De volta ao caminho. E se fizer cagada... E sem fazer cagada. E sem fazer cagada. Senão... Ei, um minuto. Fala o cara do cultivo aqui das ervas. Vocês não vão escapar assim. Tem que fazer um relatório. Eu sou responsável pelas plantações. Se tiver algum prejuízo, sou eu que rodo. Vocês sabem quanto cuidado tem que ter para fazer crescer tudo isso? Nem há pau que eu vou pagar os vasos que os fundistas... E um fundista. Fundista no sentido de um vagão. Lá dentre os mil e um vagões. Um dos últimos vagões. Ou o último, talvez. Que um fundista escroto quebrou. Ouviu, seu pilantra? Você não vai sair assim. É, eu guardo. Bom. Vamos. Que merda. Vai agora. Já deu. Né? Eu guardo empurrando a galera. Era bom. Depois a gente faz esse relatório. Eu fiz ela o relatório. Não sei como é que ficou. Aí mostra já na página seguinte. Que é onde eu tinha parado mesmo. 37. Ahá. Um dos guardas ri. Esse cara. Eu achei que ele não ia deixar a gente ir embora nunca mais. Não é, sargento? Ahá. Sargento. Aí o fundista. Ele teve sorte. Se eu estivesse com as mãos livres. Fala o fundista. Ou o refugiado. É. Ele continua. Falando em mãos livres. Você gosta de tomates frescos? Pergunta ele para a garota. Sim. Mas é. Claro que sim. Mas. E aí ele fala. Você pode pegar discretamente. Esse. Que eu estou levando aqui atrás. E o outro. Que está enfiado na minha manga. Eu roubou os tomates do vagão de hortaliças. Não. Eu não acredito. Você surrupiou uns tomates dele? E ela, né? Ela ri. Enquanto ele me chamava de pilantra. A gente se vinga como dá. Vamos. Temos que comer enquanto eles ainda estão frescos. Tem um monte de vitaminas. Aí ela morde. Ele morde também o tomate. Eles vão comendo ali enquanto andam, né? Os guardos meio que não ligam, parece. E ela fala. Eu queria te dizer que. Eu sinto muito por ontem. Fala ela. Sinto muito por quê? O que aconteceu ontem? Pergunta o refugiado, né? E ela fala. Ah, bom. Quando rasparam a minha cabeça, pode parecer bobagem. Mas eu te odiei. Por quê? Porque eu não banquei o herói como você queria que eu tivesse feito? Pergunta o fundista. Talvez. Não sei. Você não fez nada para me proteger. Por isso eu te odiei e fechei a cara. E fechei a cara para você. É uma idiotice. Você não poderia fazer nada. E o fundista fala. O refugiado. Tudo bem. E se a gente falasse de outra coisa agora? Me conte se a gente ainda tem... Ainda tem, não. Me conte se a gente ainda vai andar muito tempo desse jeito. Ainda está muito longe? Pergunta ele. E ela. Não sei exatamente. Nunca fui até lá na ponta. Não brinca. Você nunca teve a vontade de atravessar o comboio inteiro? Curiosidade de ir até as máquinas? De ver os vagões dourados? Não foi por falta de vontade. Infelizmente, a gente não circula com tanta facilidade assim. No perfura-neve. Mesmo aqui, algumas pessoas cobram muito caro para deixar atravessar seus vagões. E ela fala. Exatamente. Também se houve isso... Não, peraí. Ele fala. É ele que fala, né? Estava lendo a frase errada. Cobram muito para deixar atravessar seus vagões. Lá de onde eu venho, o pessoal diz que tem vagões quase vazios na ponta. Carros inteiros são ocupados por apenas um punhado de aristocratas. E novos ricos que vivem cobertos de pele e seda. E a moça? Exatamente. Também se houve isso por aqui. E várias outras coisas. Os inacessíveis vagões dourados. Os vagões dos sonhos. Enquanto isso, o sargento fala. Agora essa. O que está acontecendo aqui? Pergunta ele. Avançando, né? Com um vagão novo. O que vocês estão fazendo aqui? Andem circulando. A essa hora vocês deviam estar capotados nos compartimentos de vocês. Se ele avançando no vagão aqui. Aí o cara fala. A gente não está fazendo nada de errado. A gente está sem sono. Fala um outro. Tive que andar muito rápido. E me peguei sozinho com esses senhores que queriam me acompanhar. Fala o sargento. Para trás. Para trás. Afastem-se. Deixem a gente passar e se tranquem aí dentro. É entendido? Enquanto apontam uma arma. É... O cara... Outro cara que fala. Outro militar fala. Passem na frente. Eu vou fazer guarda atrás. É mais prudente. Fala ele para o refugiado e a moça. Desconfiado, esse sargento, fala o refugiado. Os corredores não são muito seguros. Dizem que à noite o número de agressões dobrou nos últimos tempos. Fala a moça. Tudo bem. Parece que eles desistiram. Fala o militar. Sargento, talvez. É tudo a aparência meio próxima. Então, não sei de quem é quem. Alguns eu sei quem é. Outros eu não sei. Eles continuam avançando lentamente pelos vagões. Os dois soldados. Três, na verdade. Dois na frente. O refugiado e a moça no meio. E o último soldado atrás. Eles vão andando, andando, andando. E aí... Sargento. Grita um deles. Enquanto leva uma garrafada na nuca. Ele larga a arma e cai no chão. Nocauteado. Os caras do vagão anterior nocautearam o cara de trás. Da retaguarda. E pegam a arma. O sargento, ele... Junto com os outros, eles pegam. Tem uma arma, tem uma atrelhadora. Começa a meter bala. Nas pessoas que nocautearam o soldado dele. Pare, já basta. Não precisa alertar todo o comboio. Melhor tentar reanimar o... D'Alevesque. Eles protegem o cara que estava nocauteado ali. Eu acho. E... Falam. É o fuzil que eles queriam. As armas. O que ele está falando? Pergunta para o cara que está nocauteado aqui na frente. É um outro, na verdade, né? Não sei. O que vocês vão fazer com ele? Ele está perdendo muito sangue. Tem um civil aqui. É uma cena bem estranha. Eles estavam esnucados entre uma saída. É... E os caras que estavam tentando pegar as armas, né? Eles meteram bala nos caras que estavam tentando roubar as armas, né? E aí mataram um dos caras que estavam roubando o fuzil e tal. Ele foi baleado, enquanto os outros que queriam as armas, meio que recuaram, né? Então, nisso, eles defendem o perímetro. E tem o cara que estava roubando aqui a arma e nocauteou um dos soldados. Enquanto os outros fizeram cobertura, meteram bala mesmo. E aí tem esse cara sangrando, né? Esse cara que era um ladrão, né? Aí ele falou... É o fuzil que eles queriam. As armas. E o que ele está falando? Pergunta para a moça, né? E ela... Não sei. O que vocês vão fazer com ele? Ele está perdendo muito sangue. Está fora de cogitação arrastá-lo com a gente. Não temos o necessário para cuidar dele. Ele só atrapalharia. A única solução é deixá-lo aí. Seus amigos vão procurar por ele. Ou então, alguém vai avisar o controlador da área. Bom, vamos de volta ao caminho. Vamos continuar, fala o sargento. E levanta o cara que foi nocauteado, o policial militar que foi nocauteado e vai os três militares andando para frente ainda. Depois desse atentado enquanto eles andavam em direção a outros compartimentos do trem, né? De todo jeito, esse idiota teve o que merecia. Tudo bem, Dalevitsky? Tudo bem, tudo bem. Dalevitsky é o cara que foi levado. Eu vou agarrafar da Nanuca. Ué, não tem luz aqui? Você tem uma lanterna, sargento? Para mim, isso tem toda a cara de ser um vagão restaurante, Martin. Dalevitsky, cuidado com os prisioneiros. Não deixe que eles aproveitem a escuridão para não se dê ao trabalho, sargento. Eu não teria como me salvar, fala o grande refugiado aqui. Calha a boca e continue andando. Ei, ei, fala o sargento. Parece que aqui é um pedaço movimentado. E daí, fala um dos habitantes do vagão, né? Bom, acho que mais para frente tem luz de novo. Agora está, agora essa, fechado. A porta está fechada, né? A porta do vagão está à frente. Lembrando que esse vagão noturno aqui é um vagão sem luz. É um vagão aparentemente de, talvez, algum relacionamento afetivo ou sexual, não sei. Não entendi certo, mas pode ser uma possibilidade. Não mostra nada, nem nada. Não é muito insonador, nem nada o capítulo, a página, mas enfim. Aí, o sargento olha assim. Não tem ninguém e nem dá para passar. Que bizarro. Deveria ter um sentinela aí. A princípio, né? Sempre tem alguém de guarda na casa de carnes. Casa de carnes? Perguntam os soldados. Sim, é onde fica a mama. É aqui que produzem a carne sintética de todo o comboio. Conheço a área. Já fiz guarda aqui. À noite, eles trancam por causa do pessoal que fica vagando pelos corredores. Um controlador poderia abrir aqui para a gente. Fala o sargento. A essa hora? Um dos soldados. Vamos discutir isso em outro lugar. A gente está congelando aqui. O terceiro soldado. E então, o que a gente vai fazer? Pergunta. Caralho, a gente ainda não chegou. Fala o sargento. Ei, ou. Não é assim. Não é assim, não. Qual o seu problema? Eu não fiz nada. Falam dos habitantes do vagão. Vá procurar o controlador da área para nós. Ache ele e diga que precisa vir abrir a porta para a gente. Anda. Se vira. É que o sargento vai dando um erg na roupa do cara e tal. Vocês estão me enchendo o saco. Fala o cara. Não sei onde ele está. Esse controlador. Não sei onde é a casa dele. Chispa daqui. Fala o soldado. E dê um jeito de trazer ele. Se você não quiser levar uma bela de uma surra para te endireitar. ameaçando, então, esse habitante desse vagão puro, né? Por assim dizer. Que é essa mama que o outro estava falando agora há pouco? Pergunta refugiada. Essa mama. Ah, fala um dos soldados. Você não conhece a mama? A mãe que nutre a todos nós? É uma imensa massa de carne que fica fervendo num líquido especial que é o que a alimenta. De alguma maneira. A mama consiste em uma fonte inesgotável de carne. Porque quanto mais você corta e tira de dentro dela, mais ela cresce. Na verdade, é assim que ela se reproduz. E aí? Ainda não tem ninguém lá? Não. É, depois de contar isso, tem um soldado falando com outro. E aí? Ainda não tem ninguém lá? Não. O cara que vocês mandaram para buscar o controlador ainda não voltou. E o outro soldado completo? Não. Estou, como se diz, com a impressão de que a gente vai passar a noite aqui. Não é sargento. E o sargento meio norteado. Todo mundo meio cansado, né? Ah, bom. Tem que passar a noite ali, parece. Atravessando o gelo e a desolação, corre o trem. Sem destino ou estação. Do lado de fora, toda forma de vida desapareceu. Não há mais a terra que um dia se prometeu. Sargento? Ei, sargento. Pronto, a gente pode passar. E o sargento capotado aqui. Sargento acorda. O bar também acabou de abrir. Dá tempo de pegar um café, fala um soldado. Tudo bem, mais rápido. Pega para mim também, fala o refugiado. O senhor, me desculpe, sargento. Mas não é muito fácil beber com as mãos algemadas nas costas. Ele fala isso enquanto é bem. Vocês poderiam tirar as algemas, pelo menos, enquanto ele engole este café? Pergunta a moça. Sinto muito. Estamos com pressa. Não quero correr riscos. Então, só tem você para tomar conta dele. Bom, e agora? Prontos? E, de fato, a moça dá café na boca do refugiado, que está com as mãos presas. E eles avançam o vagão que estava trancado. Na verdade, desta vez, está aberto. Espero que os que estavam de guarda aqui esta noite tenham bons motivos para justificar a ausência. Ou a coisa vai ficar feia para o lado deles, fala o sargento. Ei, vocês aí, venham aqui um pouco, fala ele. É, o cara vem. Era você que estava de guarda esta noite? E, por quê? Porque onde você estava, pergunta. Nossa, que cheiro esquisito, fala um dos soldados. Talvez sejam os produtos que eles usam para alimentar a mama. Você quer ver a cara dela? A porta está entreaberta. Aí, mostra eles cortando a carne aqui, fazendo a coleta, né? Diz aí. É impressionante. E parece que, enquanto eles olham assim pela porta, né? E veem a coleta, né? Uma fábrica de carne. Parece que é uma coisa viva. O que ela? Ela rejeita o contato com a lâmina. E que ela? Ela rejeita o contato com a lâmina. O que? Vocês estão bisbilhotando? É proibido para quem não trabalha aqui? Vamos, saio, saio, falou o açougueiro. Você acha que ela sente alguma coisa? Ela é capaz de sofrer? Pergunta o soldado. Talvez. Vamos lá. O sargento vai gritar, senão vira a gente chegando. Fala um outro soldado. E então? Aí, o sargento, né? Então, olha só por que esses malandros não estavam no trabalho esta noite. Enquanto a gente esperava para passar, eles estavam no bem bom, enchendo a cara aqui com uma puta. Aí mostra uma mulher, semi-desacordada, mais ou menos acordada. Nocauteada ali no cantinho, aparentemente, entreteu a pessoa. E eles não cumpriram a função noturna, né? É, Vapt Ship. Sabia que tinha um cheiro esquisito. O que é? Pergunta o refugiado. Some com isso da minha frente, fala o sargento. E aí os caras dão uns erg nos soldados lá. Soldados incapazes de abrir a porta antes, né? O Vapt Ship, na verdade, é igual a Vapo, VapoClean. Um tipo de desinfetante de privadas. Tem gente que cheira isso assim, ou num algodão embebido. Tem até gente que espirra nas narinas. Dá um puta barato. Mas não pode abusar. Parece que só molece o cérebro. Então eles têm aqui um narcótico, né? Ele explicando para o refugiado. Eles estavam usando o narcótico, enquanto se divertiam com a garota aqui, né? E eles continuam andando, né? Narrativa lá em frente. O outro eu conheço um pouco. A gente estava no mesmo compartimento, depois do embarque. Não é uma pessoa. Você vai fazer um relatório? Pergunta para o sargento. Vai depender dos ânimos do QG. Se me fizerem perguntas, vou dizer a verdade. Não quero me ferrar por causa deles. O que eles estão esperando para continuar? Lá na frente. Martin. Vá ver, vá ver. É que ele, é ele. Ele queria que a gente soltasse as algemas para ir mijar. Por isso que ele estava enrolando, né? Esperando para continuar, né? Estavam enrolando. Ele quer mijar e tal, quer soltar as algemas. Você não ouviu o sargento agora mesmo? Ele disse que não devemos correr riscos. Você pode pedir... Para sua namoradinha te ajudar. Se bobear, isso é o que ela mais quer. É, é o cara, né? Aham, todo mundo começa a rir. Vem, eu vou te ajudar, fala ela. Ele o quê? Foi jada. Acaba tendo que entrar no banheiro com ela e tal. E... Oh, 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 abram. Abram a porra. Abram, porra. Abram. Abram. Aí os dois presos, né? Dentro do banheiro, né? Porque eles estão no banheiro, né? Um vagãozinho especial ali. Eles começam a rir, né? E... Estão tirando com a nossa cara. Prolof, vocês estão me ouvindo? Estou avisando. Vocês vão se ferrar. Vão sair ou o quê? Porra. Então ela está falando. Enquanto isso, eles dão uns pega no banheiro. Enquanto eles riem da cara dos soldados. Tirando mesmo, né? Porque eles ficaram com um pouco de privacidade por um momento. Ah, até que enfim, hein? Saíram, né? O soldado fala. Bom. Vamos lá. Já perdemos bastante tempo. Assim vamos continuar. Já perdemos bastante tempo assim. Vamos continuar. E andem logo. Eles continuam lá na... Cortejo dos dois, né? Que bizarro. O que está acontecendo aqui? Parece que tem cada vez mais gente. Você não acha, sargento? Hum. Era isso que eu queria evitar. Pronto. Não tem mais jeito de continuar. Que merda. O que está acontecendo afinal? Pergunta um... Sargento, acho que pergunta, né? Eles ficaram presos na multidão. Literalmente na multidão. Por que não tem mais jeito de continuar? Porque eles estão num culto. É um vagão de culto. Na verdade, meus irmãos. Nós sabemos bem que sem ela nós não existiríamos mais. Ela que nos provê dos bens mais preciosos e, acima de tudo, do calor indispensável. Que ela venha a parar um dia. Que o mecanismo sagrado que a move perpetuamente venha a falhar. Assim, o frio mortal que reina do lado de fora se insinuará para dentro de nossos vagões, de nossos compartimentos. E a morte branca irá nos paralisar por toda a eternidade sobre sua mortalha de gelo. Aí tem outros sacerdotes, né? Ó Santa Locomotiva, que o seu movimento provedor de energia não se desacelere em nada. Que ele traga hoje e amanhã as benfeitorias que nós são necessárias. Santa Locomotiva, fonte de vida, rodai, rodai por nós. É uma religião a Santa Locomotiva. Porque eles precisam da Santa Locomotiva para sobreviver. Virou um culto aqui. E aí o sargento está preso num culto. Com a galera que estava avançando lento e gradualmente em direção aos outros vagões, né? Flexo. Vocês nunca ouviram falar dos irmãos da máquina? Pergunta um cara que é do vagão. Dos pastores mecânicos? Sim, claro. Fala um soldado. Agora, meus irmãos, vamos nos recolher e concentrar nossos pensamentos na Santíssima Máquina. Enquanto isso, um outro soldado fala. Talvez o sargento. Bom, não vamos esperar até eles acabarem. Isso pode durar um tempão. Vamos tentar passar discretamente e com firmeza. Entendido? Isso não vai ser fácil, fala um soldado. Ei! Fala um dos habitantes do culto, né? Desculpe, com licença. Aí ele vai empurrando a galera. Ei, ei, ei. Porque não basta rezar e implorar ao céu e à Santa Locomotiva que nos amparem. Fala o padre, né? Vamos mobilizar nossas forças mentais. Toda a energia psíquica que ainda existe em nós. Vamos transmiti-la para a máquina. Vamos, com o pensamento, agir sobre ela, sobre as engrenagens, com a finalidade de ajudá-la, de aliviar seu esforço. Com licença, pastor. Mas, fala, pastor. O que está acontecendo? Sinto ondas negativas que prejudicam nossa concentração. Ah, é um dos religiosos aqui. A concentração mental é tudo o mais e muito bonito. Mas, enquanto a gente arrastar atrás desses vagões no fundo, com aquela gentalha, me parece que não vai adiantar grande coisa ficar zelando, rezando, para ajudar a máquina. É muito bonito, mas, enquanto a gente arrastar atrás desses vagões do fundo, ele está dizendo para jogar os vagões do fundo para o inferno e matar a galera que mora lá. É isso que ele está falando. Arrastando essa gentalha, esse baixo clero, essa pobreza aí, não vai adiantar grande coisa rezar para ajudar a máquina. É isso aí, falam os outros. E aí, seus militares, o que vocês estão esperando para soltar os vagões do fundo? Fala um outro aqui. E fazer o que? E fazer o que? E fazer o que com quem está lá dentro? Pergunta a moça. E fazer o que com quem está lá dentro dos vagões? É fazer o que com eles, né? Pergunta ela. E eles no meio da turba religiosa aqui. Os fundistas, a gente não pode fazer nada por eles. Fala um outro cara. E se fosse você a ser abandonado? E se fosse o pessoal da ponta... E se o pessoal da ponta descobrisse... Falei errado. Se fosse você a ser abandonado? E se o pessoal da ponta decidisse abandonar a gente também? A gente e os nossos vagões? Para com a desculpa de aliviar ainda mais a máquina? Fala a moça. É um círculo vicioso mesmo. Se você está matando pessoas, os vagões mais limítrofes, um dia você pode virar o cara que vai ser abandonado. Padrão, né? E aí, abandonar os ocupantes do fundo não é só monstruoso, como também é. É estúpido e inútil. A gente poderia muito bem se organizar para... Fecha a boca, diz o sargento. E por que eu me calaria? Fala a mulher. Já deu. Entendeu? Vamos, continue, empurra um soldado. E essa garota? Fala um fiel. Para fora perturbadores da ordem. Fala o religioso. O bispo, né? Sei lá, o padre. Fora lambi-saco dos fundistas. Ah, merda. Os militares. Tá bom, tá bom. Deixa a gente passar, porra. Fala o sargento. Hoje não passando e afastando a galera. Parabéns, mais um pouco e a gente levaria porrada dessa multidão. Por sua causa. Da próxima vez, guarde seus pensamentos para você. Fala o sargento. Mas você, fala a ela olhando para trás. E o soldado. Por que você não disse nada? Por que você nunca diz nada? Será que ela, falando para o, no caso, o fundista, né? O refugiado, cara. O livro na cara, faz parte. Fazendo para o fundista e o refugiado. Por que você nunca diz nada? Será que o destino dos outros que continuam lá no fundo para sempre não te importa? Agora que você conseguiu sair, fala a ela. Ainda assim, você deve conhecer um monte de gente lá no fundo. Por que você nunca fala disso? Eles também desejam sair desse gueto. Por que você não tenta defender e ajudar essas pessoas? Fala a ela. Ai, ô refugiado. Calha a boca. Você não sabe do que está falando. É isso. Feche a boca um pouco e continue prestando atenção na sua frente, fala o soldado. Vocês não podem contar. Tudo o que vocês quiserem quando a gente chegar no quartel. Vocês vão poder contar tudo o que vocês quiserem quando a gente chegar no quartel-general. Tenho certeza de que os oficiais vão adorar ouvir vocês. Mas, enquanto isso, andem rápido e calem a boca. Não é isso, sargento? Fala um soldado. E o sargento não fala nada, né? Está de boas ali, só avançando, avançando, avançando. Aí a narrativa da locomotiva novamente chega e fala. A narrativa é o narrador, né? Da história, da circunstância. Na dianteira ficam os carros dourados, de puro luxo e conforto acolchoados. Na traseira, bem longe da locomotiva, se encontra a pinhada, a infeliz comitiva. É o Expresso perfura-neve com seus mil e um vagões. É o último bastião de todas as civilizações. Você vem, querido? Pergunta uma moça aqui. Parece, aparentemente, é um vagão de garotas de programa. Martin, agora essa porra. Desse jeito a gente está lascado, fala o sargento. Justamente, a essa altura do campeonato, fala um outro soldado. E o Martin meio que se engraçando com a moça aqui no vagão. Vagão militar A5. Atenção. Maior, é... Estado maior, Forças Gerais Armadas, proíbe de entrar sem autorização. Aí tem aqui a galera do Estado Maior. Caralho! O que aconteceu? O coronel está surtando. Ele já ia mandar uma patrulha para procurar vocês. Fala a galera que finalmente chegaram no QG, né? A sala dele fica no carro 0A1. Carro A1, né? Fala o soldado que está recepcionando eles. Sargento Briscard. Terceira companhia. Encarregado pelo tenente Zahim de acompanhar dois prisioneiros até aqui. Coronel, fala ele, né? É... Encarregado pelo tenente, né? Lá de trás, lá o tenente, lá atrás, o sargento. Costa. Tá difícil essa cadeira aqui. É... Tá difícil hoje, peraí. Vou tirar esse... Encosto aqui. Ficar mais reto e mais para trás. Porque esse encosto, às vezes, ele incomoda mais do que ajuda. É... Então. Sargento Briscard, terceira companhia. Encarregado pelos... Pelo tenente Zahim. Pelo tenente Zahim. Já acompanharam dois prisioneiros até aqui, coronel. E você demorou esse tempo todo para chegar? Pergunta. Vocês pararam um pouco lá nas putas ou o quê? Ó, nada disso, coronel. Foi só que... Tudo bem. Tudo bem. Tô cagando para as suas explicações. Me tragam o fundista. E a garota, coronel? Correm. Vá avisar o presidente. Diga a ele que o prisioneiro está aqui. É para já, coronel. É, e a garota ficou no vácuo, né? Parece que não respondeu a garota. Mas o fundista vai ser levado até o coronel. Então, é você o famoso fugitivo dos vagões do fundo. Sinceramente, com as condições que devem imperar lá no fundo, eu não esperava ver alguém como você. Alguém tão robusto. Tem muita gente desse jeito entre vocês? Resposta você quer ouvir? Fala o fundista. Aí entra um outro cara aqui na sala. A verdade, senhor, Prolof. Nada além da verdade. Por mais sofrível que ela seja. E entra esse cara que parece que é alto comando, não sei. Ou padre. E o fundista e a moça ficam meio assim, né? Mas eu estou vendo que o coronel se esqueceu de uma formalidade importante. Soltar vocês. O senhor poderia pedir para retirarem as algemas dele, coronel? É exatamente isso o que eu ia fazer quando o senhor chegou, presidente. Esse cara que entrou aqui é um presidente. Estou encantado em conhecê-la, senhorita. Sem sombra de dúvidas, você é a jovem de que tanto ouvi falar. Que participa de uma organização de caráter político-humanitário? Humanitário, sim. Político, não fala a moça. Me disseram que você era muito ativa e muito popular. Seus amigos quase conseguiram causar um tumulto quando ficaram sabendo de sua detenção. Um tumulto? Talvez você esteja falando de uma manifestação, fala ela. Em todo caso, o presidente fala, eram muitos os que protestavam. A senhorita faz parte dessa organização? Organização? Não temos nenhum dirigente no sentido próprio da palavra. Cada um de nós tem suas responsabilidades. Agora é a minha vez. Será que posso saber por que me trouxeram até aqui? Quais são as suas intenções? Fala ela e o presidente. Seja certa, minha cara senhorita, que não lhe quero nenhum mal. Contamos somente com a sua cooperação. Por favor, sente-se. E você também, senhor Proloff, que é o nome do refugiado. Agora você vai nos falar sobre o que acontece nos vagões do fundo. Imagino que a situação por lá não seja nada animadora. Como vocês conseguem sobreviver? Pergunta ele. Como vocês fazem para resistir ao frio? Pergunta novamente. Tem muitas pessoas por vagão. Você poderia nos dar uma estimativa? Pergunta o coronel. Vocês ainda têm estoque de mantimentos? Pergunta a moça. A mulher, né? Para o refugiado. E eu? Será que também posso fazer uma pergunta a vocês? Fala um outro cara que eu não sei quem é, que é um cara de óculos e uma pasta, como o secretário da vida. Também no vagão. Todo mundo pergunta para o cara. Então, o cara está cercado de perguntas. E a moça continua também a falar, né? Eu gostaria de saber por que todo esse interesse repentino da parte de vocês pelas condições de vida nos vagões do fundo. Bom, fala o presidente. A resposta mais óbvia é a presença do senhor Proloff aqui. E parece que essa é uma boa ocasião para obter informações recentes, em primeira mão, sobre o que ocorre lá no fundo. Concordo. Mas por que isso agora? Fala ela. Não precisamos do Proloff para suspeitar que a situação lá, no fundo, seja catastrófica. Faz anos que as pessoas, no fundo, estão chafurdadas no gueto delas. E isso nunca impediu vocês de dormir. Não podemos dizer que vocês fizeram muita coisa para melhorar a situação delas. Aí o coronel... Então diga. Aí o presidente da paz igual no coronel. Calma-se, coronel. E você também, senhorita. Vocês não estão aqui para nos condenar. Nós não somos responsáveis diretos por isso. Um cacete, fala o refugiado. Quem foi que colocou a gente naquela zona, no momento da partida? E então quem foi que desencadeou essa guerra, se não os militares e os politiqueiros? Aí o presidente. Eu lhe peço, senhor Proloff, que nos poupe de suas injúrias e acusações simplistas. O passado ao passado pertence. O que me interessa agora é o presente. E isso também lhe diz respeito. Então peço pelo menos que ouça o que eu tenho a dizer. Trata-se da santa locomotiva, ou seja, a máquina. Seu movimento está se desacelerando, de maneira quase imperceptível. No entanto, de forma também inexorável. Temos provas disso. Não estamos certos da causa dessa lentidão. Mas é provável que a máquina esteja carregando um fardo pesado demais. E daí? Vem o projeto de abandonar os vagões do fundo para aliviar a locomotiva? Pergunta a moça. E o coronel responde. Exato. Lembrando que eles estão aqui há um bom tempo. Eles podem ter aumentado a quantidade de pessoas pela reprodução e cruzamento entre eles. E o peso do locomotivo aumentar. O que pode causar uma lentidão. Tirando que eu não sei os trilhos delas. Os trilhos podem causar lentidão, entre outras coisas. Tirando o motor também. Mas enfim. É o coronel falou. Exato. E os ocupantes desses vagões? Aí o presidente fala. Será necessária uma organização para dividi-los em outros vagões. Em outros lugares. Deste lado do comboio. A senhorita e seus amigos poderiam nos ajudar nessa tarefa. O que acha disso? O que eu acho disso? Mas é exatamente o que a gente sempre defendeu. Soltar os vagões do fundo e reacomodar seus habitantes. Sua ajuda seria igualmente preciosa para nós, senhor Proloff. Então eles têm aqui o presidente e o coronel. Uma estratégia de aliviar o peso da locomotiva. Libertando vagões e trazer as pessoas desses vagões para os vagões mais da frente. Eu ajudar vocês? E de que jeito? Pergunta o Proloff. Bom, a princípio nós fornecendo o máximo possível de recomendações que nos permitissem avaliar a quantidade de pessoas alocadas lá no fundo e depois. E depois você parece ser ideal para servir de intermediário junto a essas pessoas. Com o intuito de facilitar os primeiros contatos. Você quer dizer que eu teria que voltar lá no fundo? Perguntou Proloff. Esteja certo de que seria por um curto período. E o senhor não estaria sozinho. Alguns dos nossos o acompanharão. E imagino também os integrantes dessa organização que ajuda o terceiro. Organização que... Os integrantes dessa organização de ajuda ao terceiro comboio. Lembrando que é três comboios. Comboio do fundo, comboio do meio e comboio da ponta. E quando essa operação vai começar? Pergunta a mulher. E o presidente fala. O quanto antes. Porque o tempo urge. Estamos impedidos de realizar a soltura em uma... A soltura em uma parte do percurso. Impedidos de realizar a soltura em uma parte do percurso. Coronel. Alguém pergunta pro coronel. Tem um grupo de pessoas nervosas na entrada. Pedindo a libertação, liberação dos dois prisioneiros. Aí o coronel fala. Devem ser os seus amigos. Cabe a você ir até lá. Provar que vocês não estão presos. E comunicar a eles as nossas intenções. Estamos prontos para dialogar com eles. Fala o coronel. E o presidente. Al. Enquanto isso, mostre ao senhor Prolof seu compartimento e tome conta dele. Ele foi meio que abraçado, né? Vai ter um lugar para ficar por um tempo agora. Fim dos vagões militares. Aonde você está me levando? Até os vagões dourados? Pergunta o Prolof. Ai, uau. Quase isso. Assim que passarmos pela área dos coelhos. Área dos coelhos. Coelhos? Pergunta o Prolof. Eu achava que vocês comiam rato e carne sintética. Aí o al fala. Você está confundindo os endereços. Deste lado do comboio, nós consumimos produtos mais tradicionais. É preciso dizer que temos condições para isso. Quem é esse aí? Não conheço ele. Fala um outro aqui, né? Um cara de um vagão, né? Dentro de uma acomodação. Aí está o dono dos coelhos. Rabinov. Alega que só de bater o olho, reconhece todas as milhares de almas que vivem nesta parte do comboio. Fala o al. Ele é tipo um cara aqui, né? Um tipo de chefe dos coelhos que o al está conversando com ele. Ele reconhece todas as milhares de almas que vivem nesta parte do comboio, né? Um cara bom de olho, né? Por assim dizer. As almas, as pessoas daqui não têm mais alma do que os meus coelhos. Fala ele. Que almas, que almas. As pessoas desse vagão não têm mais almas do que os coelhos. Não são as almas que eu reconheço. São os rostos. E o seu eu nunca vi. Ele está falando para o Prolof que ele nunca viu o rosto dele na vida. Ele não viu mesmo porque é um cara do vagão de trás, né? O Rabinov reina em uns quatro ou cinco vagões que abrigam milhares de bichos. Tudo é perfeitamente organizado para a criação, alimentação deles. Ele também cria camundongos comestíveis. Então ele é tipo um pecuarista dos animais aqui desses vagões, né? Um chefe da pecuária, por assim dizer. De onde vêm os coelhos? Foi ele quem organizou tudo isso? Pergunta o refugiado. Não se esqueça de que o Perfora-Neve era um trem de lazer antes da catástrofe. Um trem de turismo onde tudo era planejado para se ter uma autonomia de vários dias. Ou até várias semanas. É bem provável que ele tenha salvado nossas vidas. Só se for a sua, fala o refugiado. Me desculpe, eu já ia me esquecendo de todos aqueles que são desfavorecidos. Todos aqueles que, como você... Se ele continuar, né? O refugiado. Em todo caso, os coelhos são bem cuidados? Cortou o al, né? Ele cortou o al. Sim. É principalmente por causa das coelhas. Das coelhas? Pergunta o refugiado. Foi em cima delas que o Rabinov construiu seu império. Ele é o único a possuir essa espécie em todo o comboio. O que permite que ele tenha o monopólio da reprodução. E seja o dono do mercado. Em todo o mercado. Nem adianta querer afanar uma fêmea. Elas são muito bem guardadas. Tem aqui um maldito de um burguês. Um dono de propriedade. Dono de todas as fêmeas. Que monopoliza, literalmente, a carne desse ramo de alimentação. Eles entram num bar aqui, num outro vagão. Um bar com uns telões de pornografia, né? Ao redor, né? Do vagão. E aí? Estão os famosos vagões dourados? Perguntou o refugiado. Ah, desculpe. Fala uma moça de seis pra fora saindo do vagão. Aí? A porta. Fala o cara com um monte de mulher ali, né? Dentro do vagão, né? Trepando com elas. Ah, isso tá começando a se parecer com o que eu imaginava. Fala o... Eu não lembro o nome dele. Refugiado. Eu sempre esqueço o nome das pessoas. E aí? Página à frente. Outra narrativa sobre o vagão. Sobre a locomotiva, né? Neste mundo fechado e dividido, tanto os abastados quanto os perdidos têm como horizonte, única e somente, as paredes e limites de vagões e mentes. É um mundo isolado, né? Um trem. Fechado e dividido. Os abastados ou os perdidos têm apenas os limites dos vagões e das mentes. Aí o Altschegg fala. O seu compartimento com gabinete e gabinete de banheiro, né? Pode aí, tá só. O seu gabinete. Pode entrar. Aí o... O cara, o refugiado, né? Água corrente. Pura neve garantida. Sistema de recuperação. Você deve conhecer isso, não? E aqui é a minha casa. Fala o Altschegg. Fala o almoço. Fala do lado, né? Todos esses livros são seus? Pergunta o refugiado. Alguns vêm da biblioteca do comboio. Que existia na época das viagens turísticas. A maioria são romances. Eles não tinham muito valor. Mas hoje são realmente preciosos. Os outros são meus. Quando foi necessário fugir da invasão do frio, as pessoas lotaram suas malas de roupas, alimentos ou objetos preciosos. Eu acabei preferindo trazer meus livros. Enfim, pelo menos alguns deles. Uma quantidade humanamente possível de transportar. Você gosta de ler? Pergunta o Al. Hum... Meio que afirmando, né, o refugiado? Eu sempre vivi em meio aos livros. Todos os que estão aqui já foram lidos. E, às vezes, até relidos. Mas eu pagaria caro para sentir mais uma vez o cheiro de um livro novo. E isso aqui, ainda funciona? Pergunta o refugiado. Sim, o aparelho ainda funciona. Você quer assistir alguma coisa? Mas a maioria das coisas que tenho são vídeos de notícias, documentos. Eu sou meio que um arquivista e historiador do Perfura Neve. Sabe? Fala uau, né? Tipo um... Um cara do museu, né? Alguma coisa assim. É... Aí ele mostra um vídeo aqui para o refugiado. Viva uma aventura inesquecível. Faça uma viagem a bordo do Perfura Neve. Uma propaganda, né? Vinte dias sem escala. Em um trem altamente luxuoso que faz um circuito especial. Reuni aqui... Fala uau. Tudo o que conseguia encontrar. Jornais, revistas e anúncios publicitários. Sobre o Perfura Neve. Sobre sua inauguração. No final dos bons tempos. Pouco antes da confusão toda. E a TV continua, né? Paisagens extraordinárias. Conforto inigualável. E é igual lê, né? Uma máquina revolucionária no jornal. Enquanto a narradora continua narrando as histórias do Perfura Neve. Uma equipe de bordo, acolhedora e altamente qualificada. Sempre pronta a satisfazer até os seus menores desejos. Implica que o Perfura Neve também é um prostíolo. E aí o Au fala. E depois também tem anotações. Páginas e mais páginas de anotações. Meu diário, de certa forma, relatando a gênese desta viagem. As circunstâncias da partida. Catástrofe repentina. A bomba que devastou o clima. Também completa o refugiado. Então o Au tem um diário de bordo. das viagens, dos momentos, das complexidades. Nunca soubemos com certeza o que causou desordem. Fala o Au. E o refugiado. Não brinca. Ainda assim, é estranho que isso tenha acontecido bem no momento em que explodiu a guerra. Não? A menos que se encare isso como uma manifestação da justiça divina. Desde aquela época, os dois lados diziam que a arma climática estava se só esperando. Tanto estava que acabou funcionando muito além de qualquer expectativa. E, uau, isso não é possível. Foi um acidente. Tenho certeza que foi um acidente. E eles continuam conversando enquanto estão nesse vagão aqui, né? De livros e tal. Ainda me lembro de quando tudo começou a desmoronar. Assim, de repente, no meio da tarde. Uma tarde de verão. Também me lembro daquele vento bizarro que surgiu do nada. Um sopro gelado e aterrorizante. Chegou varrendo tudo. A vida, a civilização. Tudo apagado em questão de horas. E o refugiado continua. Mas em algum lugar na estação estava um supertrem de luxo. Pronto para partir. Um supertrem com uma máquina extraordinária. Uma espécie de protótipo. Com instalações providenciais. Tudo concebido para enfrentar o rigor dos invernos. E se movimentar indefinidamente. Um verdadeiro milagre. Realmente, um verdadeiro milagre com o cordal. E o refugiado continua. Isso, um trem miraculosamente pronto para embarcar os figurões, os militares, os oficiais com suas famílias. Mas sejamos justos. Um esforço foi feito para engatar às pressas alguns vagões suplementares. Os segundos. E ainda carros ocupados por invasores de última hora. Esses aí que não estavam nos cálculos. Então, teve carros ocupados por pessoas em frenese, né? Em desespero. E não estavam nos cálculos, né? Ele disse. Vou dar uma coisinha rápida aqui. Eu tinha começado na página 36, mais ou menos. E eu avancei até a 70. 30 mais 30 dá 60. Eu avancei mais ou menos a mesma quantidade de páginas da aula anterior, tá? E agora tem mais dois minutinhos de leitura só. Eu não sei se nesse ritmo eu consigo de 30 páginas por dia, em média. É, 36, 46, 56, 66. É, mais ou menos 34 páginas, tá? Se eu termino o livro adequadamente. Eu tô achando que sim, tá? São um total de... Cerca, tirando a parte escrita aqui extra... Tá, mais parte escrita. Tem bastante parte escrita no pós-fácil aqui. Mas são 250 páginas. Eu tô na página 70. Divide aí, então, 250 mais o pós-fácil, né? Que é um extra. Por dias. 250 dividido por 30. Vamos ver, fazer as contas aqui nesse fim de aula. 30, 60, 90, 120, 150. 5 dias. 5 aulas. 180, 210, 240, 250. Arredondando. Dá cerca de 9 semanas. 8 a 9 semanas, mais ou menos. Talvez 10 semanas pra arredondar. Eu não sei se tem tudo isso de aula, não, tá? Eu vou fazer as contas aqui no calendário também. Rapidamente. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho cerca de 8 semanas ainda. Acabou o tempo. Eu tenho cerca de 8 semanas. Nesse ritmo de leitura, pra quem ainda tá ouvindo isso por causa da gravação, né? Eu diria que eu terminaria o livro em... Em cerca de... Mas não teria o pós-fácil, ficaria por fora. Mas a leitura da obra eu conseguiria. Vou parar na página 70 hoje mesmo. Aí eu avanço mais na aula que vem, tá? Lento e gradualmente. Ver até que página eu chego. Acho que eu consigo chegar até a 100 na aula que vem, né? A gente vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai vendo o que dá. Qualquer coisa eu começo a ler e dobrar as páginas. Lembrando que como eu tenho aqui a aula de turno, extra eu posso dobrar de 30 pra 60. Então eu posso fazer uma porção de barra, né? Pra acelerar a situação, por assim dizer. A situação, as leituras da vida, né? Mas deixa eu fechar aqui a gravação então, pessoal. Obrigado pela presença e até a próxima, tá? A gente tá de plantão aqui. Talvez o ano que vem eu dê um... Sei lá, eu vou pensar sobre o assunto, beleza? Sobre a possibilidade de terminar o livro e ler o pós-fácil. Mas é muito difícil ler o pós-fácil porque é uma coisa muito grande. Mas eu vou pensar na ideia, tá? Vou pensar um pouco. Valeu aí, pessoal. Até mais.